Não dá um, velho, velho Se eu não me fuder Pega, pega ele Aí, ó, cheio de mosquito aí no react, hein, o Alan Peguei, peguei, peguei dois Salve, Pepe, já tá tomando aquela gelada, né? Um calor, um calor desgracento aqui, né? Esse tempo que vai e volta, não sabe o que faz É... Palmeira veio com uma mudança, né, Pepe? Vamos dar aquela pincelada rápida ali que o jogo daqui a pouquinho tá começando Salve, rapaziada! Tem uma mudança aí, né? Do William, né? Mudança, duas mudanças Na verdade não é mudança, né? O caso do Diogo Barbosa pro Vinha, acho que com a volta do Vinha, muito, muito se esperavam que ele voltaria ao time titular Que não foi o caso, então a gente não sabe se o Lucha tá dando sequência pro Diogo Que não tá mal, dói até eu falar isso, mas não tá mal Ou se é, sei lá, tá dando uma poupada no Vinha porque tá voltando agora E eu acho que é uma mudança mais que ninguém esperava na real É a entrada do Bigode titular E o Luiz Adriano no banco Pelo que tão falando no Twitter A gente já não sei se é verdade Tá dando uma poupada e tal Até pela sequência de muitos jogos Talvez não é ruim, né? Porém que ficou uma semana sem jogar Então a gente, esse papo de poupada Não tá pra entender muito, né? Tá com pressa, cara? Tá com pressa, porra? Tá com pressa que vai começar o jogo, né? Olha aí, ó, 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 a rapaziada já tá estendendo o bandeirão Sobe o bandeirão Sobe o... Ficou bonito, hein, mano? Eu ia ficar fazendo palestras Você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal aí, rapaziada Fica aí os procedentes aí, por favor O excesso Vitória Vitória, vitória, mano Patrick de Paula Durado, Patrick Bora jogar, rapaziada Ali pro nosso sábado, moleque A parada o jogo mais uma vez Tá saindo aí o primeiro Tem que ver o barco, porque se deu intencionado O melhor é que é do primeiro, moço Caralho Que que é isso, velho Deixou o braço ali no rosto do Mano, mas aí sim Vai voltar a jogo não aí, tá ligado? De euros? Não, mas vai continuar Tá com 16, 16, 16 Duas vitórias, dois empates A campanha do Palmeiras até aqui 66,7% de aproveitamento Continua... Calma, aumenta Abre pelo Lorena E aí É direito do centro do gol E aí Faz a inversão Quem sobe? Gabriel Menino Nossa, que pariu Bela bola, bigode Trinta dias, fez quinze jogos Ai, mano Ó, isso aí é expulsão, velho Cadê a bola desse bar do caralho agora pra entrar? Pô, que isso, mano? Abre dos amarelo, velho Começa de um Para de jogar pra trás, mano Aí começa o palmeiras Cara, que mania que tem de toda hora olhar pra trás, velho Tá sozinho, mano Rodriguinho Ó, acima pelo lado direito Enviado de bola pra ele Gilberto vem no meio Gilberto, Gilberto Ah, caralho, vai tomar no cu GOOOOOOOL Tá marcando o impedimento Marcando o impedimento Juiz É bandeirinha É bandeirinha É bandeirinha Caralho, velho Caralho 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 Você vê o lance rápido na TV Você já vê que tá impedido Por que que os caras tão olhando, velho Confirmado o impedimento Caralho Que baralho Olha o caralho Puta demora do cacete pra ver o rocadinho Caralho, não vai abrir assim, não Ah, pelo amor de Deus, olha isso aí, né Não sei, não Pô, valeira Já se ligou na marcação do rocadinho Lucas Lima Vai pra frente, caralho Vai pra frente, caralho É banquinho pra ele Isso é questão de quanto vale a pena o jogador do lado trocado Caralho, ele não consegue fazer uma jogada, mano Fala, mano Quando é pra ele tocar, ele tenta chutar Quando é pra chutar, ele faz outra cagada Quando é pra ele levar a bola, ele toca Ele tá sozinho, ele toca Bora, vai pra dentro do cara, tio Vamos, vamos, vamos Caralho, mano Você foi contratado exatamente pela velocidade Ele não usa isso Boa bola Boa bola, Diogo Vai, vai Vai pra cima dos caras, não tem que montar pra trás Não tem que ter calma Ah, mano Vai tomar no cútil De novo? Voltou o Palmeiras Voltou o Palmeiras que a gente não queria, entendeu? É a jogada do Palmeiras É a bola no Everton Olha lá, de novo Tem que dar 10 pro Everton Porque ele é o armador do time Vai tomar, Henrique Você é um fulho da... É um jogo por ano esses fulhos Tá louco É horrível, mano É horrível É horrível Tá pedindo pra tomar um gol já, já É, o Pedro Gente, tá porra A gente continua assim, velho Como é que é? Pô, mano, é sério Palmeiras não chuta no gol, mano Foi embora Não chuta, velho Palmeiras é... É proibido Chute no gol Palmeiras Nossa senhora Boa Ah, tem Foi mal Foi mal Tá pedindo um toque O Versa tá na área Ninguém chega Ele olha, pensa, faz o cruzamento Ué 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 Boa, moleque Tá salgado o time Vem o Palmeiras O cruzamento Uuu Ué 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 Infelizmente Errou Qualquer passagem pra Curitiba O pessoal 50% Tem que jogar Bora, 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 Zé Aí cê sabe jogar, Zé Gostou nas com o Wesley Que bola Bola, moleque Chama, Wesley Lá pro gol Lá pro gol Uaaaa 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 Boa bola, Zé Boa bola, Zé Aproveita que eles tomam ao lado Vamo Mais uma Luiz Adriano faz o passe Gustavo Cruzadinho Uaaaa 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 Não disse que ia ter ler do ex Caralho Não disse que ia ter ler do ex Chama, 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 caralho Zé Rafael Zé Rafael Boa, caralho Zé Campeão Iiii Iiii Ei VAR Vai tomar no Vai tomar no Vai tomar no Meu Deus, o Everton Tá sem bolha, tá sem bolha, tá sem bolha Tá sem bolha, tá sem bolha Tá mal, Everton, caralho Vai tomar no curto, xiu Porra, mano Cês tão tirando Toda vez a mesma coisa, mano. Caralho, vai se fuder, mano. Que vacilo, mano. Que vacilo ridículo, mano. Ridículo, mano. Que golzinho chulé, velho. Nossa, cê é animado. Ah, mas cê é louco. Desatenção toda hora, mano. Palmeiras chega nesse minuto final, Palmeiras parece que dorme, mano. É, toda vez a mesma palhaçada. Olha isso, mano. Ah, vai tomar no cu, porra. Caralho, vai se fuder. Que desatenção do caralho, velho. Ah, perde dois pontos por de besteira, velho. O jogo tá na mão. Faltava dez segundos de novo nessa porra. Vai tomar no cu. Toda vez a mesma coisa, velho. Olha isso, velho. Ah, tá louco. O Everton foi do pesado. O Everton foi do pesado. Ah, não. Vai se fuder. Dá dez anos de ver esse jogo. Vai se fuder. Que timinho do caralho. Não tem capacidade de segurar a bola. Contra o varinha, mano. Vai com a linha, tio. Toda vez a mesma coisa. Dá atenção do caralho. Ô, time juvenil de merda do caralho. Alô. Time juvenil de bosta do caralho. Ah, te fudei. Timinho de bosta do caralho, velho. Esse é time de bosta. Timinho de bosta do caralho. Não sabe segurar, mano. Tem que se fuder, né, mano? Timinho bosta do caralho, velho. Nossa, que bosta. Tá louco, mano. Tá louco, velho. Tá louco, velho. Dá atenção. Dois pontos na mão, velho. Tá louco. Não trabalhou no jogo, Everton. Não trabalhou. Não foi exigido. As finalizações do Bahia. Que pecado, hein, mano. Ah, tá louco. Dá atenção do caralho, mano. Porra, velho. O time tá sempre dormindo no final do jogo. Toda vez é a mesma coisa, mano. Atenção. Toda vez é esse ali, mano. Ah. Dentro aí, o lance. Mais uma vez. Castiga, hein, Ricardinho. Foi zero. Eu adigo, ó, velho. O time jogador de altíssimo nível. Tomado no culo. Time filha da puta do caralho, velho. Tinha desfundei, mano. Tinha atenção, né, mano? Esse time. Zero atenção a essa bosta, esse time. Zero atenção, velho. Falou. É isso aí, rapaziada. Acabou o jogo agora. Essa porra desse time, lixo do caralho. Porra, mano. Segura a bola. De novo, aconteceu a mesma coisa, mano. Sempre a mesma coisa acontece com essa porra desse time, mano. Não tem um filha da puta pra pegar a bola e segurar lá na frente, mano. Puta que pariu, né, velho? Pô, desse jeito, esse ano não vai ganhar porra nenhuma se jogar desse jeito aí, não. Não vai ganhar, mano. Não vai. É um menino do caralho, velho. O time parece que chega nos minutos finais ali, parece que não sabe o que faz, tá ligado? Não consegue segurar, não tem a capacidade de segurar a bola lá na frente. Prende a bola. Isso aí é coisa de escolinha, é coisa de categoria de base, velho. O time não tem, é toda vez a mesma coisa. Ah, mas foi um erro individual. Foda-se. Segura a porra da bola. Isso é básico, tá ligado? Ele perde dois pontos. De graça que vai fazer falta no final. A bola nem vai, né? Porque se você pegar o jogo do Palmeiras de novo, é um jogo horrível. De novo, né? Contra o Santos foi jogo bom, aí já voltou a mesma bosta, né? Aí mudou um pouco o time, aquele Rony, pode voltar, Rony. Eu comprei a passagem pra você, é pra Curitiba. Volta, vai embora. Você não dá mais, não. Não faz uma jogada, não consegue passar de um cara. O Wesley entrou aí, cinco minutos já fez mais que o Rony fez em todos os jogos que estavam na camisa do Palmeiras. É, mas esse ano aqui, esse ano não sei não, viu? Esse ano, sinceramente, tem que melhorar muito, vai muito. Tem que melhorar muito, viu? Já voltou aquele Palmeiras que a gente não queria ver. E você, tá puto com a gente? Se inscreve nesse canal aí. Puta que pariu, que time infla da pã. É brincadeira, né, mano? De novo, mano. Só que agora não tem pênaltis, né? Pra gente ganhar. Entendeu? Vou dar a cabeça de você, mano. Tchau. 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 Senator.